Toda forma de desrespeito tem que ser combatida, porque, de fato, o desrespeito não pode ser compactuado. Nós não podemos aceitar o desrespeito. E uma forma de desrespeito, um dos tipos de desrespeito que eu, Noé Gomes, não aceito, é o desrespeito com a memória, com a história das coisas, com a trajetória das pessoas. Eu não aceito que alguém mais jovem venha desrespeitar quem quer que seja. Como também acho que carteiraços de pessoas mais velhas também não é legal. Eu penso que a gente precisa incentivar cada vez mais o respeito entre as gerações. Prestem atenção nisso aqui. É um programa esportivo, uma rádio aqui de Porto Alegre. E é lamentável. Há poucos dias atrás, eu coloquei este aqui, tá? Eu botei um vídeo, um short, eu fiz um short. Uma fala dele sobre o Lula, muito boa, muito boa fala, inclusive. No entanto, hoje a fala dele é infeliz. Vamos ver. É um momento, né? Fazia tempo que a gente não sentisse um momento. Porque Libertadores da América é um troço, né? Ah, sentimos em 2018, né? O Grêmio foi... O Grêmio River Plate, né? O Grêmio River Plate foi aquele... Foi, eu acho, o último grande momento, né? Tem mais algum? Ah, teve o Inter vice-campeão da Copa do Brasil, né? Finalista da Copa do Brasil. Não, mas aquele Libertadores... Não, tudo bem, o Brasileirão de 2020 também, né? O Inter foi até o último... Não, tudo bem, beleza. Concordo, concordo, que é um momento pulsante, né? Mas, cara, é que a Libertadores tem uma aura diferente, né? Pô, esse jogo... Tá, é que eu me lembrei, tá? Eu não quero comparar, mas eu me lembrei. O JB, não sei se era nascido. Lembra de Inter e Fluminense? 75. Ah, não. Sim. Naquela época, o Internacional estava surgindo para o mundo como um grande time, né? Surgindo, assim, sabe? Ele tinha feito um bom campeonato, em 74, foi semifinalista, tá? E foi eliminado para o Vasco da Gama. Isso, roubado, inclusive. É, um jogo estranho, né? Cara, fato. E aí, em 75, pô, o Fluminense era uma máquina, cara. Era o... Era o... Era o Didi? Não? Não. Não, não. Pintinho. Pintinho. Carlos Alberto Pintinho, Rizelino. Mas, o Ribeiro, e daí? O que que isso muda? Não, mas o que que isso muda na... O Paulo César Carpejani, que fez uma bucha, um dos gols mais bonitos, né? Do futebol brasileiro. Foi lá e meteu 2 a 0, trazendo o jogo para a final, depois, contra o Cruzeiro. É, e Inter e... É assim, eu não sei se tu sabe, é Inter e Fluminense. Mas, tipo, tá, e o que que isso muda? Eu tô lembrando desse momento, que é muito especial para os torcedores do Inter, que esse é um momento especial também. E, desculpa se tu não tem essa sensibilidade, mas é... Qual é o ano desse jogo? Em 1975, cara. Assim, ó, das milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, 2% talvez estivessem vivas em 75. Eu gostaria que os professores de História, Meneghete, fossem todos demitidos agora. Eu acho que não tem cabimento... Eu sabia que é de vocês aí, eu não vou me meter. Não, não, é que eu achei... O cara vai para o Apollo de História, entendeu? Ele vai contar a história do... Dos mentores gregos. Que pá, na verdade, né? O que que ele vai fazer com isso aí? Então, mas é que... Ah, histórias da Segunda Guerra Mundial, né? Então, pra quê? Não precisa, né? Mas é que, Ribeiro, a gente tá... Não interessa isso. A gente tá há 13 minutos, que a gente não teve uma coisa útil no programa. E a tua fala, João Batista Filho, foi útil? Essa tua fala, essa tua forma grosseira de interromper o teu colega, foi algo útil? Útil o que que é pra ti? As fofocadas depois que tu colocou adiante, que nem vou colocar aqui, nem vou continuar aqui. Eu não aceito pessoas desrespeitando as pessoas mais velhas. O Ribeiro Neto, que é o que tá no canto aqui, juntamente com o que tá no outro canto ao contrário, em cima desse rapaz aí, são duas pessoas que têm uma história na crônica esportiva do Rio do Sul. Eles têm histórias pra contar de tempos distantes. E eu tenho que respeitar as histórias deles, porque cada um de nós tem uma história. Se tu não te interessa por fatos históricos, João Batista Filho, eu respeito muito. E não é a primeira vez que eu já notei que tu gosta de atacar o conhecimento histórico. Porque eu sou gremista e eu, como gremista, gosto de saber de histórias do time e do meu rival. Por que não? A história faz parte do contexto do Brasil. E o jornalista, que tu acha que é velho, etc., etc., trouxe à tona um fato e relacionou com o presente. E não tem nada de anacrônico, não tem nada de ridículo. Ele tá tentando trazer a emoção de quem estava naquele momento. E aquele time internacional da década de 70, que os times da década de 70, eram times espetaculares. É fantástico. E a gente... Isso é história. E quando é história, a gente tem que ter respeito por ela. E a forma de a gente desrespeitar a história é desrespeitar quem veio antes da gente. Esse menino aqui, que acha que... Esse aqui, que acha que ele tem mais valor porque ele tem mais seguidores que o outro, que tem uma história, mas não tem tantos seguidores no YouTube, que acha que... Ele falou isso aí, inclusive, né? Que acha que a última bolachinha do pacote, que agora age que nem um mimado, já que está demitido da empresa, ou saiu da empresa, pediu as contas, eu não sei, não me interessa a relação de trabalho. O que eu sei, e eu vou dizer para a Rádio Bandeirantes, para o senhor João Batista Filho e para o senhor Leonardo Meneghete, para a Rádio Bandeirantes, eu acho o seguinte, vocês querem ter funcionário com aviso prévio? Ok, é uma opção da empresa. Só que o ouvinte não tem que ser desrespeitado por quem está de aviso prévio. Seja os que pediram a conta, ou os que estão, ou os que não pediram conta, não interessa. Isso é uma decisão da empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Ao senhor Leonardo Meneghete, que passou pano, que lavou as mãos diante de um piá que desrespeita um profissional que tem muita história para contar e que desrespeita a memória do futebol de um rapaz que parece ser mal educado, mimado, que acha que é a última bolacha do pacote só porque tem alguns seguidores aqui no YouTube. Eu só digo uma coisa para todos esses, vocês desrespeitam o ouvinte e desrespeitam a história. E eu, Noé Gomes, enquanto professor de história, enquanto historiador, enquanto ouvinte, enquanto brasileiro, enquanto gaúcho, eu não aceito que ditos profissionais de imprensa usem, seja a frequência FM, seja o YouTube ou qualquer outra plataforma, para desrespeitar a memória, a história e a cultura das pessoas. Eu não aceito isso. Repito, eu sou gremista, mas eu respeito a memória afetiva do meu adversário, porque hoje ele fez isso com a memória do Internacional. Amanhã ele vai desrespeitar a memória do Grêmio. E aí? Tem que ter mais responsabilidade, senhor João Batista Filho. Tem que parar de ser moleque mal educado, tem que parar de ser esse pedante que tu é no ar. Respeite as pessoas, respeite o público. E se você realmente acha que não tem mais condições, não tem mais clima de estar no microfone da Bandeirantes, faça um acordo com a Bandeirantes, saia, deixe o microfone vago. É melhor o microfone vago do que com alguém que não tem vontade nenhuma de estar ali e que fica desrespeitando o ouvinte que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com as relações de trabalho da Bandeirantes com os seus empregados, com os seus funcionários. Por favor, bem menos João Batista Filho. Mais humildade e mais respeito para as pessoas. E parabéns também, é claro, ao jornalista, ao jornalista velho, àquele que fala de fatos de que só tem 2% das pessoas vivas, que não são de coisas velhas, que respeitou o ouvinte e não caiu na onda do desrespeito do piá que acha que sabe tudo. Parabéns, Ribeiro Neto. Realmente, você é uma pessoa que tem paciência, porque eu não sei se você teria paciência com um piá mal educado desse. Eu mandaria calar a boca, mas pelo menos você não entrou na esfera, no rebaixamento de um piá que acha que é a última bolachinha do pacote. Parabéns. Tu mostrou a grandeza que o piá, né, que acha que, enfim, né, que ele deve ter nascido em 1990. Não, não, claro que não. Deve ter nascido aí, no mínimo, no máximo, né, o J.B. Filho deve ter nascido em 2016, 2017. É um piazinho, cinco anos de idade. Ele acha que ele pode falar o que ele quer, que a vida começou com ele. Não, J.B., bem menos. Antes de ir, teve muita gente muito mais importante que tu. Jornalista muito mais importante que tu. Poderia citar um monte aqui, mas eu não vou citar, porque qualquer um, né, que busca história sabe que tu é só um, mais um jornalista, pela tua arrogância. Não que tu não tenha talento, não que tu não possa saber se comunicar. Não é isso, não, não. Mas a tua, a tua falta de respeito faz com que jogue todo fora, todas as tuas qualidades. E, mais uma vez, parabéns, Ribeiro Neto, que soube lidar com o piá mal educado, que deveria aprender, né, a ter bons modos, né. E, lamentavelmente, senhor Leonardo Meneiret, o senhor que é tão crítico dos outros, o senhor passou, né, lavou as mãos diante de um fato que, se eu sou o mediador do debate, eu digo, menos para o meu colega, que desrespeita quem tem uma história. Você pode gostar, não gostar, achar que as opiniões não interessam, mas respeito é bom, é necessário, não custa nada a ninguém e é obrigatório.